Olá, tudo bem? Olha só que atualização legal que agora é possível fazer no seu papel de parede ao alternar para uma tela desligada. Olha só que efeito de fluidez e são vários efeitos. Então, para você já aprender a como fazer isso, já carimba esse like e vem comigo! Essa atualização chegou em um dos módulos do Good Lock, que é o Wonderland. Se você não sabe o que é o Good Lock, pessoal, é só você ir na sua Galaxy Store, procura lá por Good Lock. Você vai instalar esse aplicativo oficial da Samsung. Infelizmente, o Good Lock não está disponível para todos os modelos Samsung, então precisa verificar. Se não tiver, tem uma opção que você baixa o aplicativo Fine Lock na Play Store, que ele funciona da mesma maneira. E aí você vai baixar um dos módulos para a gente fazer isso, que é o Wonderland. E agora no Wonderland, a gente tem uma nova opção, que é essa segunda, que você pode criar diferentes transições de efeito entre a sua tela inicial e a sua tela de bloqueio, ou seja, a sua lock screen. E é justamente nessa segunda opção que a gente vai. É muito fácil de utilizar, tá gente? Aqui já vai ter alguns presets que você pode configurar, mas é legal você criar com o seu próprio papel de parede. Então, basta você clicar aqui em Mais. Esses dois foi eu que criei, tá? Mas eu vou recriar aqui, até para mostrar para você como que é simples e está funcionando muito bem. Então, eu cliquei em Mais, vou selecionar uma foto. Essa foto, eu tenho dois ícones aqui embaixo, que eu posso selecionar da minha Galaxy Store, tá? Então, você pode ir lá baixar alguns wallpapers da própria Galaxy Store, da Samsung. Tem algumas que são grátis, outras que são pagas. Mas você pode baixar da sua galeria ao clicar nesse primeiro ícone aqui. Então, olha só. Eu vou selecionar uma imagem minha, tá? Vou selecionar essa imagem aqui. Vou deixar ela habilitada aqui. Repare que agora ele habilitou a tela Always on Display, que é aquela tela quando fica a tela desligada. E a gente tem esse recurso Always on Display. Mesma coisa, você pode adicionar alguma imagem da Galaxy Store ou da sua galeria. Eu posso selecionar a mesma foto, tá gente? Ou posso selecionar uma foto diferente, tá? Então, aqui no caso, eu vou exemplificar com uma foto diferente. Aí você pode apertar em Close. Se você quiser trocar essas fotos, é só clicar nessa setinha aqui. Você acaba trocando a posição delas. E aí você consegue também, olha só. Quando eu dou um Close, se eu quiser dar um pouquinho mais de zoom ou tirar mais de zoom, eu consigo, tá? Então, isso aqui é perfeitamente possível. Então, olha só. Vou selecionar aqui agora. Vou dar um zoom um pouco maior para deixar essa foto como se eu tivesse dessa maneira aqui, certo? Deixa eu voltar ela para cá. E agora, olha só. Eu tenho esse botão aqui de efeitos. Esses efeitos são variados. E aí é legal você testar um por um, tá? Tem muitos efeitos. Esse aqui, que é o Pixelate, ele acaba dando uma pixelada na transição. Embora esteja um pouquinho escuro aqui para vocês, porque ele acaba escurecendo quando eu seleciono os efeitos, tá? Mas você tem vários efeitos aqui que você pode colocar. Eu vou colocar esse de fluido, que era aquele que eu exemplifiquei no começo do vídeo, tá? E aí, olha só. Se você quiser fazer o teste, olha só como que fica, ó. Então, quando você desligar a tela ou habilitar a tela, ele vai fazer aquele efeito. Ah, achou que ficou um pouquinho torto? Mesma coisa, pessoal. Você pode chegar aqui, olha só. Vai direcionando aqui do jeito que você quer. E aqui já está o efeito, certo? Olha que legal. E aí tem outras opções aqui que você faz de velocidade, da transição. Ou seja, cada tipo de transição tem um efeito aqui para você customizar, tá? Depois de feito isso, você clica aqui na setinha para baixo, dá um nome para ele, tá? Então, vou colocar aqui como opção 3. Vou dar um salvar. Segura aí que tem mais algumas coisas para passar para você, tá? Não fica ansioso. Não esquece de setar com wallpaper, senão não vai funcionar, tá? Então, vou clicar aqui. Agora sim, ele vai aplicar wallpaper. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Prontinho, rapidinho. E agora sim, lá está o meu papel de parede, certo? E aí, se eu desabilitar a tela, ele faz aquele efeito fluido. Olha só que legal. Para mim, a tela de bloqueio. Muito bacana, né? Olha só. Bem legal esse efeito. Vou colocar esse que eu já salvei. Olha só. Esse daqui, eu vou até colocar no editar. Só que nesse caso, eu citei o efeito de edge. Ou seja, ele realça as bordas na hora que ele faz essa transição. Então, dá esse efeito assim, olha só. Ele acaba apagando e ficando só as bordas. Então, deixa eu aplicar aqui para vocês verem. Olha só. Vamos voltar aqui. Você está com wallpaper. E olha só. Está aqui o meu wallpaper. Se eu desligar a tela, ele dá um efeito somente nas bordas, né? Então, fica essa parte aqui do Always On Display. Parece um pouco apagado, mas é que o Always On Display é para aparecer na hora que estiver mais escuro mesmo. Na hora que você vai dormir. Caso você deixe ele habilitado. E aí, ele faz essa transição. Olha só. Aí, clareia e escurece. Tem vários efeitos para que vocês utilizem, tá? Vou voltar para o meu padrão que eu estava utilizando aqui do menininho astronauta. Então, olha. Está bem legal. E aí, reparem que eu tenho essa engrenagem com uma opção de interação de animação com o meu papel de parede. Qual que é o efeito que ele faz? Quando eu faço esse scroll aqui na tela, né? Que eu faço esse deslizar da esquerda para a direita. O meu papel de parede não é bem aquele efeito para lax que a gente tem em alguns aplicativos. Mas ele fica ali dando um efeito como se fosse indo para um lado, para o outro, né? Então, acaba deixando um pouco mais dinâmico aí o seu papel de parede. Se você curtiu, por favor, não esqueçam, pessoal. Clica aqui em gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E o canal possa alcançar também novos usuários Samsung. Porque é um canal dedicado, exclusivo, somente para usuários Samsung. Tem muita informação aqui. Já se inscreve. Mas, antes de mais nada, não esquece. Carimba esse like. Eu te aguardo em um próximo vídeo. Um abraço. Tudo de bom. E tchau!